O Real Copagre não aguenta mais. Não aguenta mais. Parque Piauí. Olha a humilhação que essa família passou ao sair de casa. Não, olha aí, Edinho, coloca na tela. Real, 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 levaram o carro, hein? Não, coloca a tela cheia. Levaram o carro, hein? A narração é do que o som de anos, o cara tá saindo de casa aqui, o som. Exatamente, Cidadão, Zona Norte, ninguém aguenta mais, hein? Olha aí, ó, cara de vermelho, bem vestido, ó. Puxou a arma. Pronto, sacou, hein? Pegou o carro. Ó, na cara dura. Levaram o carro da família. Às 6h50. Real Copagre, hein? Pai, não, volta aí só pra você ver a tela. Respeita, Zona Norte! Olha o desespero da criança, é uma menina, é uma criancinha que tá ali, ó. Uma criança, hein? Olha o desespero, ó o cara de vermelho aqui, ó. Ó, já vai no disfarce, hein? Ele já vai no disfarce, hein? Puxou a arma. É muito humilhação. Ele vê o momento e ataca, hein? Gente, é muita humilhação. O que que tá acontecendo, Kils? Bom, o que que tá acontecendo com o Teresina, hein? Me diga. O que que tá acontecendo, Kilsson de Arles? O cara leva o patrimônio da família, vai que essa família faz transporte alternativo, ou transporte aplicativo, né, Kils? O que que tá acontecendo com o Teresina, meus amigos? Será mesmo se jogar a toa? Eu tô dizendo, o comandante da Polícia Militar, o Sobiontem, que vai mudar os comandos e alguns batalhões por ineficiência, viu, Kils? É. Ineficiência e motopatrulhamento tem que ajudar a população. Não é pra tá fazendo selfie pra TikTok, não. Olha aí. Humilhação. É uma situação que a Zona Norte, Teresina, Piauí, Brasil, não aguenta mais, hein? Rapaz, a Zona Norte é de um povo tão bom, né, Kils? Ah, a Zona Norte tem que respeitar. A Zona Norte é o coração... Só tem artista, viu? É o coração de Teresina, viu? A Zona Norte é o coração de Teresina. A maioria dos artistas saíram de lá. Inclusive o Kils, né? É, artista maior. É. Agora é o seguinte, vamos passar pedindo voto aí, viu? Na Zona Norte? Ah, só que lá é o seguinte, meu amigo. É. Lá a história é outra, viu? Mas lembrando, gente, que não é uma situação localizada só de Teresina, não. Isso aí, ó, acontece em Fortaleza. Isso aí acontece em São Paulo, acontece no Rio de Janeiro. E tudo por uma causa exclusiva, Kils. Exatamente. São as leis do nosso país. Sabe quantas vezes a polícia militar, a polícia civil já deve ter prendido esse cara? Muitas e muitas vezes. Ele é preso, vai pra cadeia, passa alguns dias, algumas semanas ou alguns meses, ou já sai na audiência de custódia, volta pras ruas pra dar trabalho pra quem? Pra polícia novamente e a sociedade é a vítima de tudo isso. Eu não tô te falando, eu lembro de gente, eu lembro de situações da polícia que policiais militares falavam e relatavam em reportagens aqui pro Bom Dia e diziam assim, olha, a gente aprende esse cara só essa semana três vezes. Aí eu te pergunto o que é que tem que mudar? As leis. E quem pode fazer isso são os nossos representantes no Congresso Nacional. Ô, Kils, enquanto, é muito óbvio isso, enquanto o bandido não tiver medo de ficar na cadeia, vou te dar um exemplo, eu posso, Kils? Vamos lá, vamos lá. Pra você entender bem direitinho, você aí de casa, por que é que no Brasil aumentou nos últimos anos, aumentou absurdamente, o número de fraudes pela internet? O cara tira 100 mil de conta, 50 mil de conta, 30 mil, dá golpe, por que é que aumentou tanto? Por que é que diminuiu a questão do assalto a banco e aumentou absurdamente? Por quê? Porque a legislação é muito frágil pra estelionato. Eu conheço gente que dá cheque, o cara faz um compromisso, o cara dá 10 cheques, o cara sai de lá, oferece o serviço, o cara susta o cheque. Se sustar o cheque é bandido. É, o cara susta o cheque, de sacanagem. O cara vai e compra um carro, deixa de pagar e sai por aí, deixa o prejuízo pro empresário, por quê? Porque acredita na impunidade. Olha, nos Estados Unidos, se o cara dá um cheque sem fundo lá, ele vai pra cadeia. Sabia? É. Se existisse lei forte aqui, a penitenciária podia arrumar vaga aí. Ah, meu amigo. Podia arrumar vaga. Então, assim, por exemplo, países sérios, tem leis sérias em relação a isso, se o cara te sacar de uma arma e te assaltar, o policial se prender, ele olha pro cara e diz, eu não te vejo nas ruas nos próximos 30 anos. Aqui, o bandido fica tirando onda da cara do policial. Tira onda, tira onda mesmo. E o policial não pode relar um dedo no cara. Saudade da época do Coronel Prado, daquela época. Porque o Coronel Prado, ele falava pouco. Mas agia muito. E agia muito. E naquela época não tinha esse negócio, porque hoje, se o cara falar alto, o bandido vai na corregedoria e assina o policial militar. Aí também eu vou te contar. Quantos policiais não perderam a vida com medo de sacar uma arma e atirar? De sacar uma arma com medo da corregedoria, que não apura determinados fatos também. É. Essa corregedoria que está aí, eu posso falar. É. Não apura determinados fatos também. O detalhe é o seguinte, gente. Enquanto as leis não ficarem mais duras, bandidos continuarão a sacanhar a cara do cidadão. Eu volto a falar na história da fake news, aquela que fizeram comigo. Tá aí. Agi rápido, me defendi como um cidadão precisa se defender. E ontem saiu o resultado do indiciamento. Não é negócio de TCO, não. O cara falou, não, foi pra TCO. Não. Tá indiciado. Segunda-feira o doutor Lúcio vai mostrar todo o indiciamento. Mas tem que mostrar, né? Indiciado. Por propagar fake news. Mexer com a honra das pessoas. E é só a primeira parte do processo. Ah, meu amigo, isso aí ainda vai dar um... Ah. Mas deixando claro, né? Tem que mudar. Olha, se estão assaltando aqui aquela apresentadora, a Jiménez. Foi pra Londres? Foi pra roubar ela lá. Em Londres? Foi. Os dólares da mulher. Mas lá também tem ladrão, né? É, todo lugar tem, né, Gilson? Todo lugar tem, meu amigo. É. Agora...